O preço do gás de cozinha vai subir a partir da quinta-feira em todo o país. O reajuste é devido à composição dos custos com o novo valor do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, lubrificantes e outros itens que compõem o custo operacional do transporte. Estima-se que o reflexo desse aumento pode chegar a mais de R$ 5,00 por botijão de 13 quilos, dependendo da região do país. As revendas são o último elo da cadeia de distribuição e fazem a operação de entregas aos consumidores. No caso do Marcelo, a ideia é reajustar o menos possível para não perder clientes. Hoje a gente tem que fazer conta para não pesar só para o cliente, que para o cliente hoje um bujão de gás já está se tornando pesado. Ele está, se colocar comparado ao salário mínimo, quase 10% do salário mínimo da pessoa fica pesado. Atualmente, o reflexo dos preços dos combustíveis pesa muito no custo operacional das empresas e, consequentemente, no bolso dos consumidores. Em nota, a Abragaz entende que os preços são livres em todos os elos da cadeia, podendo o segmento precificar os produtos e serviços conforme os custos operacionais de cada empresa em diferentes regiões do país. A gente tem um estoque para trabalhar há uns 5 dias aí. Após passar esse estoque, a gente está fazendo uns cálculos de custo da gasolina para entrega e do diesel do frete, para a gente ver o que vamos repassar para o cliente. Obrigado.